Me chamo Maria Clarice, tenho 12 anos, sou da escola Dom João. O que eu gosto mais no atletismo? Tudo, né? Que ele me incentivou tudo. Uma coisa que eu queria viver mais pelo atletismo, eu faço corrida e salto em distância. Então eu gosto bastante também de várias outras coisas, mas o que eu mais gosto é a corrida. Essa outra aqui foi recentemente do limite para o Olímpico, essas outras duas foram do GEP, do ano passado. Meu nome é Abraão, tenho 16 anos, sou da escola Dom João e comecei no atletismo com 6 anos. Ganhei essa remédia recentemente no limite para o Olímpico. Me chamo Leonice Amador, sou professora da escola estadual Dom João de Sousa Lima. Nessa escola nós temos dois atletas de elite, atletas do Amazonas, que se chamam Maria Clarice e Abraão Bentes. Todos os dois são autistas e são atletas da Vila Olímpica. O que o esporte traz de benefício para eles e como ajuda eles na sala de aula. E eu vi que os dois desenvolveram muito, brilhantemente, a matemática. O comportamento, eles estão tão mais focados nos estudos. A Eveli pratica esporte desde muito pequena. E o esporte, ele sempre ajudou ela no desenvolvimento. No desenvolvimento motor, no desenvolvimento psicológico. A importância do esporte na vida dos meus filhos, que eu tenho dois autistas, foi fazer que eles venham desenvolver, trabalhar de independência deles e auto-se reconhecer. Ver o quanto eles têm um potencial dentro deles, o quanto eles são capazes. E a gente vai fazer um movimento psicológico. A gente vai fazer um movimento psicológico. E a gente vai fazer um movimento psicológico. Tá pronto pra treinar? Tem uns quatro tirinhos de mil metros agora. E aí? Vamos? E você, como é que tá? Isso. Alterna. Um sobe, outro desce. Estende o braço. Exato. É muito importante, é de suma importante o fato deles estarem envolvidos com uma atividade física. Porque eles veem um nível de estresse alto, uma série de fatores de sala de aula, de um ambiente fechado, para um ambiente aberto, para correr, para fazer educativo, para soltar, para lançar, para arremessar. A contribuição que as pessoas podem fazer, comprando rifas, né, através das ações que são feitas, né, ou até mesmo doações, né, elas são muito importantes, porque isso vai estimular, né, estimular com que os atletas possam continuar, possam, né, ter aquele engajamento melhor, né, para o seu desenvolvimento como atleta. Se você puder, né, e querer ajudar, a gente tá aqui, né, disponível, né, para receber doações, ou até mesmo como a gente tá com uma ação aberta, né, com rifas, vendendo rifas, né. Então, se você também tiver interesse, né, a gente tá aqui disponibilizando, né, para quem quiser comprar. O apoio de vocês é fundamental, é grande, é muito... É de vocês que vem essa possibilidade do atleta estar visitando outros estados, outros lugares, numa competição, sendo ainda pessoas com deficiência.